Se você quer ver, eu vou contar uma história que vocês vão ler. Essa é a fofoca dos Gray. O fofoca. O fofoca. Fofoca. Vocês já viram essas imagens que a Fox tem mandado dos Estados Unidos, da Fox News? Que os repórteres da Fox News é que foram vazar aquelas imagens da Marinha Americana. Sabe aquelas fotos de discoador andando, os pilotos seguindo, filmando, tudo? Então, isso foi vazado por um repórter da Fox, investigativo. Ok? Muito bem. A Marinha Americana, quando os caras foram fazer uma entrevista, o cara fez uma entrevista em ovo, o piloto não podia aparecer. Aí, o cara perguntou assim, o repórter, escuta aqui, com que frequência vocês encontram esses ovnis, né? Cada mês, cada seis meses, eles aparecem, o piloto, todos os dias. Não é uma coisa de uma vez por mês, uma vez por ano. Todo dia que eles levantam o voo, esses objetos estão seguindo eles. Estão ali por perto. Então, essa é a fofoca. Presta atenção. Imagine, esses treinamentos americanos são feitos no porta-aviões, tá? É a Marinha. Eles metem um porta-aviões, aqueles aviões de caça, saem, todo dia você tem treinamento militar, voo, radar, tem os aviões com radar. Aí, eles detectam os ovnis, que começam a andar junto com eles, esparelha, brinca, sobe e desce, com uma velocidade incrível, sai, né? E eles não têm ordem de atirar, sabe? Eles não podem atirar. Eles já sabem desde a década de 50 que não podem atirar. É que não resolve, né? Não resolve. A gente fez uma live só sobre isso. E vai dar merda se atirar também. Num sentido prático, eles não vão. Não, os ETs não estão interessados em derrubar a gente, matar. De jeito nenhum, isso é bobagem. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Aonde vocês acham que os ETs estão nessa história? Onde eles estão? Na nave, você está falando? Também. Na operação da nave? Então, mas aí, qual que é o conceito de nave? Porque aí... É uma nave adensada. É uma tecnologia astral. É uma nave física, os radares detectaram. Está todo mundo vendo e filmando. Mas essa nave, ela não vê. Ela vê de cima. De outra dimensão. Ela fez um adensamento quântico. Mas eu pergunto, aonde estão os ETs nessa história? Então, em qualquer lugar. Então, e vamos pensar onde agora. Vamos pensar. Aqui, pô. Está aqui nessa sala aqui. Não. Agora que é brincadeira. Um porta-aviões. Um porta-aviões é um centro operacional. que está controlando todos os radares, todo o avião, tudo, né? Então, ali está o almirante. Às vezes não é almirante, mas às vezes tem um capitão, certo? Um coronel da marinha que está... Nós temos nome diferente. Aqui, para a gente, é brigadeiro do ar, né? Nos Estados Unidos é tudo... Parece que tem general, é almirante, aquela coisa toda. Bom, aquele equipamento está conversando com o piloto, monitorizando. Tem uns 50 negros ali naquela parada de controle. Estão com telas dessas, ou grandes, gigantes hoje em dia. Sabe onde os ETs estão? Ali dentro do centro operacional de controle da marinha. Dentro do porta-aviões. Só ali olhando. Vê a reação dos humanos primitivos, cegos. Cego de nascença. Que não pode ver os espíritos que estão do lado. E nem pode ver os ETs que estão ali. Estão ali, vendo como os humanos estão reagindo com aquelas brincadeiras que eles estão fazendo lá em cima. Com as naves físicas na cara deles. É ali que eles estão. Vai falar isso para os caras alienígenas do passado? O grego lá, aquele cabeludo? Sucolos. Esse é o grego cabelo. É isso que os gregoes contam para mim. Os gregoes vêm contestar. Falaram essa, nós estávamos ontem no porta-aviões lá dos caras. Claro que estão. Ah, agora eu entendi a Ufofoca. Porque a fofoca vem direto dos greys. É óbvio. Eles vêm fofocalhar o que eles estão aprontando lá com os americanos. Contar para mim. Você acha que eu não pergunto? Eu tenho contato sempre, porque eu não vou perguntar. Mas numa dessas, nenhum americano chegou a contactar você? Você pode não falar o nome, mas para contar uma Ufofoca? Não. 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 Tem um pessoal, tem um pessoal ligado a mim, né, que eles não me deixam sair do Brasil. Ah. É um pessoal, eu não posso dizer mais. Mas se eu sair do Brasil, eu tenho que sair com segurança do exército junto comigo. Dá problema militar. O que o pessoal fala que eu sou, assim, entre aspas, um cientista diferenciado que eu posso desaparecer lá fora. Sumir. Então eu nem saio do Brasil. Por isso que é difícil eu sair do Brasil. Entendi. É. Melhor ficar. Mas, assim, qual que seria o propósito, então, de qualquer adensamento? Assim, ser um alienígena físico. É, tudo bem. Vamos tentar. Eu tenho um cego de nascença. Como é que eu vou convencer ele que a Lua existe? Eu tenho que meter a Lua na mão dele. Não, mas qual que é a necessidade disso? De convencer... Acordar vocês. Acordar todos nós. Por que que os Ufos começaram a aparecer em 47, em onda, no planeta inteiro? Está todo mundo nas trevas. Ninguém vê espírito. Ninguém vê o lado invisível. Se não mostrar nave física, vai todo mundo ficar na... Continuar nas trevas. Então os ETs tiveram que projetar uma operação de naves físicas. Porque a única concepção, né, no arquétipo humano, de entender um extraterrestre. É um maquinário... Aham. Uma máquina de metálica. É, tem que ser uma coisa concreta. Você vê, eu estou falando isso aqui, vocês estão assim, babacalã, na minha cara. Não, quem? Todos. A gente aqui? E todo mundo que está ouvindo. Olha aí. A gente está? Estamos. Ah, então a gente está. Olha aqui. Ah, não, aqui também. Então, o que os caras não têm a mínima função. Não conseguem conceber algo que não seja material na mente deles. Não conseguem raciocinar com certeza que são espíritos. Eles não conseguem nem raciocinar em espírito. Sim. Tá, e o processo de abdução? Isso aí existe? Claro, agora não existe mais. Existiu até a década de 80. Agora parou. A física? É. Mas os relatos de abdução não eram violentos? Não eram... Não. Furavam o povo lá e te extraía não sei o quê. Mas nunca morreu ninguém. Morreu? Não, não. Não que a gente saiba. Então, nunca. Os ETs nunca mataram ninguém. É. Toda abdução era para chamar atenção. E os goizinhos falavam com mim. Ah, Lérgio. Abduziam um cara aqui e largavam lá. Tem um caso, né? Larga o cara pelado. Tem um caso. Não é isso? Não, não. Então, também. Às vezes também. Tem um caso de Lins, no estado de São Paulo. Isso é um caso clássico da ufologia. Era um pedreiro. Era umas 7 horas da noite. Ele estava voltando, porque ele estava trabalhando numa chaca de bicicleta. A nave dele saiu, pá, abduziu o cara. Andou com ele, deu volta, fez todos os exames. Saiu o Greyzinho que fez. Faz todos os exames e tal. Apaga um pouco a memória dele. E jogaram ele no Espírito Santo. No meio do mato, em cima de uma pedra. No Espírito Santo, eu quero ser um tostão no bolso. Mas olha a história. Tem as coisas a ver. Quando estava clareando o dia, ele falou, puta, estou numa pedra, não sei onde eu estou. Ele falou, vou esperar clarear o dia, não sei onde eu estou. Quando clareou o dia, ele percebeu que ele podia descer. Ele desceu da pedra, andou um pouquinho, achou uma trilha no meio do mato e foi. Aí ele achou um cara carinhando o boi. Ele falou, puta, escuta, que onde eu estou? Ele falou, qual é que é esse? Eu falei, não, isso aqui não é que está em Colatina, no Espírito Santo. Pô, a Colatina está um assunto de Limeira, lá de Lente, Lins, né? Lá do estado de São Paulo. Pô, como é que eu vou me parar aqui? Não, cara, vocês não têm noção. Deixa eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Mas quando? Não, eu fui abduzido por descovador. O descovador me raptou. Os ETs, o cara falou, puta, que pariu, cara, você não tem noção. Falou o quê? O meu patrão, que é o dono da fazenda, ele amava esse negócio de ufologia. Vamos lá contar a história para ele, vamos lá. O cara era prefeito de Colatina. E era o fórum que adorava ufologia. Quando o cara chegou lá, quase que declarando o dia, né? O patrão olha, esse cara aqui está contando essa história. Senta aqui, vão tomar café comigo. Vem contar essa história para mim. Não deixou o cara ir embora. Contou, passou o dia inteiro com o cara, não foi trabalhar na prefeitura, prefeito. E aí, né, ainda deu grana. Agora, tô grana, você vai voltar de novo para a sua casa. E não, mantém contato, porque não precisamos contar essa história, conversar essa história e tal. Aí, foi entrevistar, saiu da revista Planeta, a história do cara. Olha, mas por que o E.T. largou ele na fazenda do ufólogo, né? Porque ia ser amparado. Mas, se traz ele em lins novamente e larga no mesmo lugar, ninguém fica sabendo da história. Então, às vezes, eles chocam, porque o problema é acordar as pessoas que estão nessa sociedade nas trevas. As pessoas precisam levantar a cabeça e ver que não está só nesse universo, é um universo gigantesco. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas sobre nós mesmos e sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo.